Se inscreve aqui no canal, depois você clica em gostei aqui embaixo Depois você ouve as outras músicas, certo? Lacro, tamo junto, ouve... De pentão adaptado na brisa, nós tá na onda Nós tira a onda, isso te espanta Puxa-lhe o pino da bomba Toma-lhe, 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 toma-lhe bomba Toma-lhe, 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 toma-lhe bomba Toma-lhe, 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 toma- De pentão adaptado na brisa Nós tá na onda Nós tira a onda Isso te espanta, puxa-lhe o pino da bomba E aí é burila Azevedo Toma-lhe 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 Bomba, bomba, bomba Vai, vai, vai